A Organização Mundial da Saúde estima que 466 milhões de pessoas em todo o mundo têm perda auditiva e o número poderá aumentar para 900 milhões até 2050. Segundo a organização, 34 milhões de crianças apresentam surdez ou perda auditiva, das quais 60% são por causas evitáveis. A H2N está a produzir vídeos educacionais para a formação de jornalistas sobre, entre outras temáticas, a segurança e proteção dos jornalistas, bem como o jornalismo investigativo. Os vídeos usam como fontes jornalistas investigativos e têm como objetivo servir de experiências de vida para ilustrar conceitos de segurança e proteção. O Departamento de Atendimento à Família e Menores em Tete registrou 475 casos de violência doméstica este ano. Sem avançar dados comparativos, o representante do Departamento, Alberto Sand, afirmou que o número representa um aumento de casos de violência doméstica que podem resultar das medidas de confinamento impostas para a prevenção da Covid-19. Sabia que o uso excessivo de fones de ouvido causa danos ao canal auditivo? Usar fones de ouvido por demasiado tempo ou com volume alto ao ouvir música pode prejudicar seriamente a audição. Este hábito afeta as células da orelha e pode levar progressivamente a perda auditiva irreversível. Para manter a saúde auditiva, é preciso ficar atento ao tempo de uso, nível de volume e também tipo de fone usado. O Departamento de Atendimento à Família e Menores em Tete